Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem nos fala? Sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro Alcabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui para vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar aí sobre o Cruzeiro ter solicitado a CBF alteração do duelo com a Ponte Preta para a Arena do Jacaré e também ter homologado aí o VAR no estádio, né? O Cruzeiro solicitou aí a mudança do estádio, que antes era no Mineirão para a Arena do Jacaré e também para colocarem o VAR lá na Arena do Jacaré para a partida agora contra a Ponte Preta também, né? As outras partidas do Cruzeiro na Série B até que BH esteja aí de volta, né? Permitindo aí a volta do torcedor, né? É claro que talvez quando a BH permitir de volta, né? Os torcedores nos estádios, o Cruzeiro mantém seus jogos lá em Sete Lagoas, né? É bem provável também, pode acontecer, né? E galera, a oficialização da mudança é o passo final para o clube iniciar ali a venda de ingressos para o jogo, beleza? Antes de continuarmos, eu quero pedir para você deixar o like se gostar, se der um fã inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações de quando serve de os novos e fica sempre por dentro de tudo do cabuloso, beleza? Bora falar então sobre o Cruzeirão, porque depois do STJD permitir ao Cruzeiro mandar jogos com torcida fora de Belo Horizonte, o clube formalizou a CBF o pedido de alteração do duelo com a Ponte Preta no dia 11 de setembro para a Arena do Jacaré em Sete Lagoas, né? O clube também solicitou a entidade máxima do futebol brasileiro que homologue o estádio para a utilização do VAR, como aí tínhamos adiantado para vocês ali que seria necessário, né? E a informação sobre a formalização dos pedidos foi noticiada pela Rádio Itatiaia e confirmada aí pelo Globo Esporte, galera? E para a homologação é preciso realizar um evento teste, que não necessariamente precisa ser um jogo oficial, sendo assim pode ser realizado até no mesmo dia do jogo contra a Ponte Preta no dia 7 de setembro e o evento teste serve para o ajuste de questões operacionais, né? A mudança oficial do local da partida é o último passo para que o Cruzeiro confirme o jogo em Sete Lagoas e inicie aí os trâmites para a venda dos ingressos, né? Com 30% da capacidade geral do estádio liberada, o clube poderá receber cerca de 3.900 torcedores, né? E pelo que parece o Cruzeiro já estava até pedindo ali para liberarem mais torcedores, né? Parece que é porque lá em Sete Lagoas, né? É uma parte, um setor do estádio está em reformas, né? Então só uma parte do estádio que está liberada E aí dessa parte do estádio liberada você pode colocar 30% da capacidade, né? Então esses 30% dessa parte que está liberada dão 3.900 torcedores, né? Aí o Cruzeiro ele quer o quê? Ele quer que a prefeitura de lá, ela libere a parte que também está em reformas, né? Só libere os números para que o Cruzeiro consiga colocar mais torcedores, né? E galera, cinco dias aí depois da partida contra a Ponte Preta O Cruzeiro enfrentará o Operário também na condição de mandante Pela 23ª rodada da Série B E é outra partida que o clube deverá levar para o estádio também Já que a prefeitura de Belo Horizonte sinaliza com a liberação de público nos estádios Apenas para o fim do mês, né? E pensando nessas partidas, o Cruzeiro iniciou há quase uma semana O tratamento do gramado na Arena do Jacaré Castigado ali pela quantidade de partidas Já que o estádio também vinha sendo alugado para partidas de futebol amador, né? E também, se eu não me engano, para a 2ª divisão ou 3ª divisão do Campeonato Mineiro, né? Para os jogos lá do Democrata de Sete Lagoas, né? Então, assim, galera, o Cruzeiro ele vinha utilizando aí, né? E eu acho, no meu ponto de vista, vai sair mais barato jogar lá em Sete Lagoas Então, para mim, o Cruzeiro poderia mandar seus jogos na Série B lá, né? A gente jogou em BH uma vez, né? Com torcida e teve um prejuízo de R$138 mil Na Série B, lá em Sete Lagoas, o Cruzeiro vai pagar só R$10 mil para arrumar o gramado, né? E não vai alugar o estádio, ele não vai pagar o estádio Então, ele vai ter a torcida, ele vai ter o dinheiro Então, eu acho que fica melhor ele jogar lá em Sete Lagoas do que no Mineirão Por causa do preço, né? E eu acho que qualquer R$100 mil que a gente economizar é muita coisa para o Cruzeiro hoje, né? Então, o Cruzeiro homologou aí Vamos agora guardar, né? A CBF, que deve sim confirmar também a mudança do jogo para a Arena do Jacaré E, claro, né? Que essa aí se torne nossa nova casa na segunda divisão Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos E deixa aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau